Música Foi localizado na manhã deste último sábado, dia 23 de março, por volta das 10h40 da manhã, o corpo do pescador Nathanael Vicente da Silva, de 42 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira, 21, no Rio Branco, em Ariquemes. Muito bem, nós estamos aqui próximo da ponte, a ponte que caiu do Rio Branco, na linha C65, a gente acabou de acompanhar aí, a saída do pessoal do Rabecão, encontraram então o corpo da vítima, o primeiro nome Nathanael, que desapareceu nas águas do Rio Branco nessa última quinta-feira. A equipe do pessoal dos bombeiros fizeram buscas incansáveis e acabaram então encontrando aí o corpo da vítima, né? Familiares bastante perplexos com toda a situação, acompanharam o momento em que a equipe então fizer agora a retirada do corpo, o corpo da vítima será levado agora para o IML, aqui da cidade de Ariquemes, e depois, posteriormente, o corpo será liberado para a família. Nathanael teria desaparecido após realizar um mergulho no local, onde ficava a ponte do Rio Branco, localizada na linha C65. O capitão Odoni Lopes, comandante do 5º grupamento de bombeiros militares de Ariquemes, nos deu maiores informações sobre o caso e fez um alerta para quem frequenta estes locais em busca de lazer. Fomos acionados na quinta-feira, comparecemos no local, fizemos reconhecimento e constatamos aí o afogamento. Na quinta-feira, nós mobilizamos a equipe de mergulhadores, na sexta-feira, pela manhã, começamos os mergulhos de resgate. Porém, o rio não era propício ao mergulho, ele estava bem perigoso e com grande dificuldade de estabilização devido à correnteza muito forte e também a visão que é zero. Então, o rio perigoso de se mergulhar, fizemos mergulhos durante o dia e as buscas fluviais se estendeu sexta-feira e sábado. Agora sim, comandante, a questão dos mergulhadores, precisou de apoio de profissionais de Porto Velho ou foi só daqui mesmo? Na verdade, nós temos uma equipe de mergulho aqui na região, o quinto GBM, que faz parte de Buritiza e Machadinho. Então, eu sou o mergulhador-chefe, que coordena o mergulho e mais três mergulhadores que compareceram, mobilizamos e fizemos mergulhos durante a sexta. Na sexta-feira, que são as 24 horas, são mergulhos de resgate. Mas procuramos mergulhar sempre durante o dia. À noite, a gente evita fazer as buscas, o risco aumenta muito. Na sexta-feira, fizemos as buscas fluviais. Tinha o apoio de uma embarcação de populares lá, que também contribuiu muito no nosso serviço. Eles estavam fazendo o serviço também juntamente com o bombeiro, com a embarcação. E no sábado pela manhã, que já era previsto, o corpo boiou. Então, já era uma previsão, depois de 24 horas, a tendência é ele ficar mais leve e boiar. Então, foi pela manhã que uma das embarcações estava lá no local, encontrou o corpo e acionou o bombeiro que estava ali no local também, fazendo as buscas. Comandante, infelizmente, a gente sabe que a região de Ariquemes tem um índice alarmante na questão de afogados que procuram, tanto no inverno, no verão, as praias, os rios. Qual é a recomendação que o senhor deixa para essas pessoas? O cuidado que devem ter em locais como aquele ali? Realmente, é uma preocupação. Por mais que aqui a região não tenha tantos banhos, não tenha muitos rios para propícia banho, ainda as pessoas insistem em adentrar, em tomar banho no rio. E esse rio, o Rio Branco, nessa época do ano, ele é muito perigoso, tanto o Rio Branco, Jamari e outros afluentes, que a água fica muito rápida com entesa e tem muito enrosco, muita galhada. Então, o Rio tem uma preservação aí nas margens, que tem muito galho e as pessoas acabam se enroscando ou não conseguem nadar, sair para a margem, para o local raso, porque não tem local raso nessa época, está muito cheio. Então, o alerta é não entrar na água, se engere a bebida alcoólica, também não fazer uso dessa atividade de banho, lazer, realmente ficar aí no local mais seguro. E usar o colete sempre, navegou, usa colete. Essa é a dica do bombeiro aqui de Ariquemes. E a dica do bombeiro aqui de Ariquemes.